Você está tão triste Que o mundo acabe E que sobre a terra Venha nova guerra Venha nova guerra O misto você não dorme Tem insônia e tem horror De ver que no mundo Já não tem amor Já não tem amor Por isto eu quero viver Longe da valdade Do dinheiro que escravizou Toda a humanidade Por isto eu quero viver Toda a intensidade Sem ligar pra opinião De quem não fala a verdade Eu também não durmo Fico a cismar Se amanhã ainda Eu hei de cantar Porque amanhã Quem sabe Até a minha voz Até a minha voz se acabe Quando ando na cidade A morte A morte chegar A morte chegar Com a radioatividade Por isto eu quero viver Por isto eu quero viver Com toda a intensidade Com toda a intensidade Sem ligar pra opinião De quem não fala a verdade De quem não fala a verdade Você está tão triste Não dormiu também Eu sei o motivo Se não conto pra ninguém 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 Bobagem sobre todas as coisas, todas as coisas, sem exceção Dói, dói, dói no coração Dói, dói, dói no coração Você fala que os homens não são iguais Que no mundo nunca vai haver a paz Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala Tudo é tão triste quando ouço você Parece que tudo assim sempre há de ser Guerra e matança e fome sem esperança É que você não liga pra quem vive a sofrer Cristo também era pobre Não tinha o que comer Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala Bobagem sobre todas as coisas, todas as coisas, sem exceção Dói, dói, dói no coração Dói, dói, dói no coração Você diz que mulher é ser inferior Que dinheiro compra tudo, compra até o amor Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala Mas ela é minha alegria Ela é minha dor Ela é meu pensamento Ela é meu amor Mas ela é minha alegria Ela é minha dor Ela é meu pensamento Ela é meu amor Pois chorei quando acabou o carnaval Chorei, pois eu sou muito sentimental Amor de carnaval é fantasia Durar pouco, só três dias Mas ela é minha alegria Ela é minha dor Ela é minha dor Ela é meu pensamento Ela é meu amor Mas ela é minha alegria Ela é minha dor Ela é meu pensamento Ela é meu amor Mas eu sei perder Mas eu sei perder E sei ganhar Esperarei até o ponto que ela vai chegar Parar de novo com ela e brincar Tentando novamente o seu amor conquistar E se não der certo novamente eu vou chorar E se não der certo novamente eu vou chorar 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 Silêncio no Brooklyn Eu disse calma no Brooklyn Alegria Alegria no Caisara É, 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 é Uma canção Tão pura, tão linda, tão bela Por ela e por toda a vida Pois ela é toda Ela é toda colorida Ela é a coisa mais meiga Que Deus no mundo botou Mas que pena Ela não ser o meu amor Pois só eu sei E ela não sabe Que ela é minha namoradinha eterna Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção Eu serei feliz Por toda a vida Pois ela será minha eterna Toda colorida Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção Mas eu tenho fé Mas eu tenho fé Eu serei feliz Por toda a vida Pois ela será minha eterna Toda colorida Eu serei feliz Eu serei feliz Por toda a vida Pois ela será minha eterna Pois ela será minha eterna Então eu tenho fé Quem está lá Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal São São Paulo Meu amor São oito milhões de habitantes Aglomerados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um atentado E aí 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 Madrugou, madrugou A mancha branca do sol Acordou o dia E o dia já levantou Acorda, meu amor A usina já tocou Acorda, é hora De trabalhar, meu amor Acorda, meu amor O dia veio rolar Teu sono cansado É hora de trabalhar O dia te exige O suor e o braço Pra usina do dono Do teu cansaço Acorda, meu amor É hora de trabalhar O dia já raiou É hora de trabalhar Acorda, meu amor É hora de trabalhar O dia trabalhou É hora de trabalhar Madrugou, madrugou Madrugou, madrugou A mancha branca do sol Acordou o dia E o dia já levantou Ele sai, ele vai A usina já tocou Bom dia Bom dia Até logo Meu amor Caminhando contra o vento Sem lenço Sem lenço Sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte Em crimes Espaçonaves Guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos De amor Em dentes As pernas Bandeiras Bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas De revista Me enche de alegria E preguiça E levanta notícia Eu vou Por entre fotos e nomes Os olhos cheios de flores O peito cheio de amores Eles vão Eu vou Por que não Por que não Por que não Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço Sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos de nomes Sem livros e sem fuzil Sem fone e sem telefone E no coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Nada no bolso Ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não 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 Que bacana, só que bacana Foi um disco Do Caetano Veloso Leite B é gostoso Que bacana, só que bacana Tenho um sonho Levanto, visto, pijama Puro de novo na cama Que bacana, só que bacana Tô sonhando Sou soldado na guerra Entre a lua e a terra Que bacana, só que bacana Mas um dia me acorda Faz barulho, bate a porta E me diz que esse mundo Não é sonho, mas no fundo É bacana E eu saio por aí Procurando o que eu vi No meu sonho, fantasia Mas descubro que no dia Tudo é falso, ironia Por isso volto pra cama Que me espera e me ama Que bacana, só que bacana A menina Me olha pela janela Me chama pra casa dela Que bacana, eu vou Eu vou Que bacana Que bacana, eu vou Que bacana Que bacana Que bacana Eu chorei, hiper chorei Consegui atrair seu olhar sobre o meu Ultra só meu e peguei sua mão para amar Mas foi, chume se é pra quatro Então acordou, my darling, I don't know Eu andei, nunca eu andei No horizonte eu tentei alcançar pra você Só pra você, ao passar eu pedi pra voltar E então, sa me tata, pude, you know, we're saying My darling, it's okay Fairy Maria Marie Minha querida, eu vou te compartilhar Um abraço, um abraço, um abraço Isperando, isperando Isperando, isperando Isperando, isperando Isperando, isperando Isperando, isperando, isperando Isperando, isperando Eu usei toda língua, toda gíria, todo som Pra chamar sua atenção Como sempre me acontece Tanto errado, nada bom, eu recebo Mais humaine Mary Maria Marie Mãe dame, benzinho, chérie Lângan, samba ou pari Mãe pai, a-t-e-n-au-c None Amém. 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 Seu viado de horas domingo Seu viado de horas domingo Foi tão bom eu ter me encontrado E eu vivo ansioso a esperar Que a semana passe depressa Pra de novo me encontrar Não esquecerei Seu viado de horas domingo Seu viado de horas domingo Seu viado de horas domingo Foi tão bom eu ter me encontrado E eu vivo ansioso a esperar Que a semana passe depressa Pra de novo me encontrar Não esquecerei Seu viado de horas domingo Seu viado de horas domingo Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Vem me dizer Se a cadeira vai morrer Morrer de tédio Sozinha sem você Morrer de tédio Sozinha sem você Morrer de tédio O amarelo fica azul O amarelo fica azul E os habitantes vão pro sul Sinto a sinto Sinto a vela se apagando Sinto a vela se apagando Os marcianos vem chegando Vem sem saber Se a cadeira vai morrer De tédio Sozinha sem você Morrer de tédio Sozinha sem você Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Vem me dizer Se a cadeira vai morrer De tédio Sozinha sem você Morrer de tédio Sozinha sem você O amarelo fica azul E os habitantes vão pro sul Sinto a vela se apagando Os marcianos vem chegando Vem sem saber Se a cadeira vai morrer Morrer de tédio Sozinha sem você Morrer de tédio Sozinha sem você Sozinha sem você Sozinha sem você